Olá Sobrinhos, Alex na área, tudo bem com vocês? Sobrinhos, vou mostrar pra vocês hoje a EA Play sem ser aquela promoção. Será que vale a pena? Vou mostrar a diferença em todas as plataformas, os jogos e se realmente vale a pena fazer essa assinatura anual, mensal. Porque nós tivemos uma promoção aí, nós assinamos ela por R$6,00 aí, por 30 dias aí pra... Foi um plano degustação, né, porque o preço dela é outra. E eu vou mostrar agora pra vocês, vocês que assinaram, eu assinei no mês passado, a minha encerrou. E eu vou mostrar pra vocês se vale a pena ou não. Mas antes disso, você que ainda não é inscrito nesse canal, lindo maravilhoso, vai, 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 vai. Já se inscreve aí, compadre. Vai, Sobrinho, deixa aquele like, esmagador, pra fortalecer o canal do Tio Alex, compartilha. Um beijo e bora pro vídeo! Então, bora lá, Sobrinhos! Vou mostrar aqui pra vocês aqui os jogos e a diferença entre cada plataforma aqui. Lembrando, Sobrinhos, que a Steam, ela tem uma biblioteca melhor, tá? Aqui no Xbox e no Playstation não vai ter grandes diferenças, não. Não, se houverem diferenças. Eu tô aqui agora, na do Xbox One, nós temos aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18... Não, o Xbox One, ele tem mais jogos aqui, ó. Tem 5 páginas de jogos. Enquanto, no Playstation 4, tem 3 páginas de jogos, sendo que a última só tem 6 jogos. No Xbox One tem mais jogos. E na Steam, Sobrinhos... Na Steam, são bem mais jogos. Olha só pra você ver. Na Steam tem. Command Conquer, que é um joguinho das antigas aí que eu jogava demais ele. Tem aqui, ó... Mass Effect, tem vários jogos. Dragon Age, Dead Space, tem vários Dead Space. Jogos de tiro, tem mais jogos de tiro. Tem o Crysis. Nos jogos de corrida tem Dirt, Dirt Rally, Grid, Projeto de Carros. Need for Speed Payback. E jogos de aventura. Nós temos esses aqui, que são comuns em todas as plataformas. Então, se você é jogador Steam, cara, você tem mais jogos aqui. Aqui no Xbox One, nós vamos ter duas páginas e meia a mais do que no Playstation 4. Até o 2 aqui, vão ser os mesmos jogos. Até a metade do 3 aqui, são os mesmos jogos. Mas aí depois, pra quem é do Xbox, tem mais aqui, ó. Tem Mass Effect, tem Crysis, tem esse Begeoled, Dead Space, Battlefield, tem mais Battlefield. Dragon Age, bem mais jogos aqui. Tem Black, cara, tem Black. Olha só pra você ver. Então, você analisando o EA Play, tem bem mais jogos. Tanto na Steam, quanto na Xbox, pra você jogar. São mais opções. Então, é mais vantagem, se você for da plataforma Microsoft ou Steam. Do Playstation 4, nós temos aqui umas opções, as mais famosas, né. Você não vai perder, porque você tem FIFA 21 aqui. Lembrando que quando você assina ela, você tem aí um pacote aí de 10 horas pra você jogar o FIFA 22. Se você ainda não tiver resgatado essa opção. E as vantagens para os assinantes, você, antes mesmo de você ter um jogo lançamento, antes mesmo dele lançar, você tem a opção de jogar ele. Você tem 10 horas pra jogar ele antes do lançamento. Se você for assinar o EA Play, antes de assinar, você já resgata ele. Isso é legal, né, cara. 10 horas, mas você não ganha o jogo. Você tem 10 horas pra você jogar. E se você quiser comprar o jogo, se você for assinante, você tem 10% de desconto na sua compra. É uma vantagem, sim. Mas do jeito que tá saindo o valor dos jogos aí, não é um desconto tão grande, né. Mas, enfim. Se você é assinante, você tem esse benefício aí. Você tem alguns trajes de alguns jogos. Você tem pacotes de jogos, expansões aqui, sendo assinante. Então, são poucas vantagens. Não tem muitas vantagens se você for ou não for. A vantagem mesmo é você ter uma biblioteca de jogos que... Eles vão adicionando alguns jogos aqui no decorrer da sua assinatura. Não são muitos jogos que são adicionados. Mas, se você é um jogador frenético aí da EA, você vai ter sempre jogos novos aqui para jogar. O valor, Sobrinho, olha só pra você ver como é que estão saindo os valores. O plano mensal é de R$19,90. Eu acho bem caro. Se você, por exemplo, assinar por um ano nesse preço, você vai pagar na faixa de R$240. Não é vantagem nenhuma pra você fazer isso anual. Mas, se você assinar o plano anual, a sua assinatura vai sair por R$9,15, R$9,16 mais ou menos. Aí já é uma vantagem. Você pagar... Vamos colocar aí R$10 por mês aí pra você ter acesso a uma biblioteca de jogos. Pra quem é fã da EA, os jogos, FIFA, Battlefield, vai ser vantajoso você ter isso. Porque você sempre vai ter skin, vai ter algumas atualizações nos seus jogos. Diferente pra quem não tem que pagar esses benefícios a mais. Na minha opinião, vale a pena? Na minha opinião, se você é um jogador desses jogos aqui, de vários jogos, é vantagem. R$9,90 por mês eu acho um valor bem barato pra você ter uma biblioteca de jogos aí bacaninha, né? Eu tenho aqui um vídeo que eu vou deixar aqui no card aqui. Eu tenho aqui um vídeo que fala todos os jogos pra você que é de Playstation. Das outras plataformas eu não tenho. Eu não tenho um vídeo ainda. Mas eu vou fazer. Eu vou trazer pra vocês todos os jogos das outras plataformas. Porque eu sou assinante da EA Play. Mas eu tenho o Ultimate Game Pass, né? Que nele eu tenho assinatura da EA. Aí eu vou mostrar pra vocês todos os jogos da EA Play no Xbox. E são mais jogos do que do Playstation. Beleza, sobrinho? Então eu vou citar aqui agora pra vocês aqui as vantagens do EA Play no Xbox. No Xbox, aproveite mais os seus jogos com desafios e recompensas exclusivas dentro dos jogos. Conteúdo somente para assinantes. Teste de novos lançamentos e acesso a uma coleção com os melhores títulos. E mais, assinantes economizam 10% de produtos digitais no Xbox One Series XS. Incluindo jogos completo, conteúdo do Ultimate Team e mais. Isso aí, além de tudo, se você for assinante do Ultimate Game Pass, você ainda vai ter uma vantagemzinha a mais. Já no Playstation, a única vantagem que eu vi aqui é a de recompensa dentro dos jogos e os 10% de desconto nos jogos digitais. Ou seja, no Xbox tem muito mais vantagens. Não são vantagens grandiosas, mas são muito mais vantagens. Então, sobrinhos, é isso aí. A assinatura da EA Play, na minha opinião, no Playstation, não é tão vantajosa assim. Eu ainda continuo preferindo a Playstation Now, porque a Playstation Now, ela tem vários dos jogos que tem na EA Play. Com exceções de FIFA, alguns jogos de tiro ali. Mas, enfim, a minha opinião é que no Playstation 4 é difícil ter uma assinatura que seja melhor do que a Playstation Now. Já no Xbox One, tem vantagem, mas eu acho muito mais vantagem você ser assinante do Ultimate Game Pass, que já inclui as duas. Então, pra mim, já não vale muito a pena nem no Xbox, nem no Playstation. Na Steam, ao meu ver, já é um pouco mais vantajoso, porque tem bastante jogos. Os Need for Speed tem muito mais Need for Speed. Os Battlefield tem muito mais Battlefield. Crazes, a galera que curte esses jogos aí e tem a possibilidade de jogar na Steam, já é mais vantajoso. Você paga uma assinatura de 9 e pouco e ter acesso a esses jogos. Inclusive, os FIFA, tem vários FIFA, né? Que nós temos lá e sai uma assinatura bem baratinha. Na Steam, eu já acho que tem vantagem, sim. Agora, já nos consoles, eu já não acho que tenha tanta vantagem, não. Beleza, sobrinhos? Deixa aí nos comentários aí o que você acha, qual a sua opinião sobre a EA Play. É um serviço que é legal, mas eu acho que ele deveria continuar a R$6,00. Se continuar a R$6,00, seria sim uma ótima opção a mais pra gente ter nos nossos consoles. Beleza, sobrinhos? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.